Hoje viemos conhecer o Hotel Cascais-Miragem, o hotel oficial do Millennium Sturiel Open e vamos invadir o quarto de um jogador. Quem será? Vamos subir até ao oitavo piso. Nuno Borges! Olha, e grande quarto aqui no Hotel Cascais-Miragem, não é? Eu estou, sim. É que tem uma boa cama, posso? Desculpa. Claro, claro. De repente já estou no meu quarto. Tu és muito arrumado. Tu tiras as coisas da mala e guardas nos armários ou não? Ou vou tirando e depois acabo por lavar. Às vezes até uso logo aquele saco e alguma da roupa não chego a utilizar. E traz-te sempre roupa casual para qualquer... Trago. Tu está aí toda amontoada. Tá, que vista espetacular. O Francisco disse que tu tinhas melhor vista do que o quarto dele. Tenho. Ele está... Ele está mais abaixo? Um bocadinho mais abaixo, ali um bocadinho para a direita. Nuno, não ouvi dizer que tu és o Nuno dos Gadgets. Vens sempre com uma mochila atrás, com uma série de cabos, de... Bem, não sei. Sei que tens aí a mochila e, portanto, eu acho que podias mostrar o que é que tens aí. Aqui uns entrelaçados, que é um clássico, este tem marinha setor. Ah, eu adores. Este é um medidor de peso para a minha mala. Um cabo de internet, outros cabos carregadores à pistola de massagem. Este é para o telemóvel também. Muito bem, não tens mais nada. Mas acho que já chega, acho que já chega te cabos. Muito bem.